E aí pessoal que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui pra falar o que aconteceu com o Volkswagen Virtus, o vídeo simplesmente começou a bombar né gente, e começou a ter uma repercussão muito grande, e o que acontece, de fato, de fato, a galera começou a discutir que o Virtus não estava na lista da Uber, e de fato o Virtus não está na lista da Uber, o que acontece é o seguinte, semana passada, quando eu fiz aquele vídeo com o Johnny, o que aconteceu, do nada o Johnny me mandou um watch, pá Marcelo, olha aqui meu, tô com o meu carro entrou no Black, como assim? Aí ele me mandou um watch e diz assim, pá Marcelo, tô com o meu carro no Black, eu disse, como assim cara? pá, nem acredito que eu fui lá na Uber, pedi pro carro entrar no Black e não entrava, não entrava, eu queria tanto que entrasse, o que acontece pessoal? O Virtus, o Volkswagen Virtus, ele realmente não está na lista dos carros do Black, o que acontece gente? Mas como que do nada ele começou a ter corridas no Black? Primeiro lugar pessoal, eu, que tenho o Toyota Corolla, que eu não consigo ter corridas Black, Select e UberX, e como quem assistiu todo o vídeo vai notar, que ele tinha ali corridas no Black, no X e no Select, então foi um bug que deu do aplicativo, foi algum erro, algum engano que aconteceu ali, que ele liberou o Black pra ele, porque realmente o Volkswagen Virtus não entra na categoria Black. Por que motivos? Por que motivos ele começou a receber as corridas? Ele foi lá na Uber, fez o pedido, ele alugou o carro, aquele carro ali foi alugado, agora não lembro ao certo o nome da locadora, né? O que aconteceu pessoal? A Uber liberou, né? E logo depois tirou. Já aconteceu gente, aqui em Porto Alegre, de carro Black, por exemplo, eu acho que é algum caráter de exceção, que teve um carro aqui que era Black, porém ele era na cor branca, e ele rodou algum tempo naquela na cor branca, e depois saiu, não sei por que, né? Não sei por que ele saiu, eu sei. O Virtus realmente não entra na categoria Black, porém eu consegui largar aquela notícia aqui em primeira mão pra vocês, né? Só que o que acontece? Como foi um bug, foi um caso atípico, né? Atípico não é normal, e provavelmente aqueles colegas que quiserem investir no Volkswagen Virtus, eu aconselho, pra o Black não vai valer a pena. Pra cidades que tem Black, pessoal, primeiro lugar, gente, não é todos os carros que podem rodar no Black, é somente os carros da lista, segundo a Uber, é somente os carros que estão na lista, não pode, ah, vou comprar um carro, tem que seguir aquele padrão que a Uber tá pedindo ali, né? Que a Uber tá pedindo, porque o que que acontece? Daqui a pouco vira bagunça, né? O pessoal vai querer botar tudo que é carro. Por potência, o Virtus, ele deveria entrar, por potência de motor, mas aí também tem o Up TSI, que deveria entrar, e teriam vários outros carros de categoria, de segmentos diferentes, que deveriam entrar também. Mas não, acho que a Uber quer manter um padrão ali, né? De determinado tipo de carro. Certo, pessoal? Então, é mais ou menos por aí. Então, a Uber vai lá e tirou, né? Agora, a realidade é que o Johnny, ele já não tá mais com o carro no Black. Ele me ligou essa semana, né? E disse, pá, Marcelo, tiraram o meu carro do Black. O pessoal, o que que houve? Má, tiraram o carro, ele tá, ficou meio chateado. Eu ainda avisei ele, olha, eu não sei como teu carro tá rodando, porque não é normal, né? De repente, alguma, sei lá, alguma coisa que aconteceu, alguma exceção, e agora a Uber voltou atrás, né? E tirou o carro do Black. Deixei o vídeo, quero deixar bem claro, tá, pessoal? Eu gravei o vídeo no final de semana passada, tinha o vídeo pronto, e quando ele me mandou o áudio dizendo que tinha sido excluído o carro dele da plataforma, do caso do Black, aí eu peguei e resolvi postar o vídeo. Porém, eu tô falando aqui pra vocês, né? Tô tentando dizer pra vocês que o carro não entra, não entra segundo a norma da Uber, né? É um carro que não tá no perfil, que não tá enquadrado pra trabalhar no Black. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Fora da curva!